E aí meu amigo, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um convite pra você. Você tem alguma dúvida a respeito de bicicleta, qual bike trocar e tudo mais? Dia 7 e dia 8, às 20 horas, vai rolar live aqui no canal de Tira Dúvidas, exclusivamente pra tirar dúvidas de vocês, ok? Então eu já te convido, dia 7 e dia 8 do mês 4, vai rolar essa live aqui no canal e pra você ficar ligado é só acompanhar aí o canal, beleza? Te espero na live, bora pro vídeo! E aí galera, beleza? Seguinte pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre suspensões de bike, ok? Então falando em suspensão de bike, quando a gente fala de suspensão à mola, as pessoas entendem que é uma coisa só e pelo contrário, tem uma variação gigantesca de suspensões à mola. Eu já expliquei em alguns vídeos atrás, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima pra você acessar, alguns vídeos atrás eu expliquei como você identifica a suspensão da sua bike. Então eu expliquei como que é o funcionamento interno de uma suspensão e tudo mais. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês na prática como, quando o vendedor fala que a suspensão à mola, existe uma variedade gigantesca e você tem que ficar ligado nisso, ok? Então vamos lá galera, eu separei aqui algumas bikes com suspensões pra fazer o comparativo pra vocês, ok? Então nesse comparativo eu quero mostrar aqui pra vocês o que muda de suspensão pra suspensão. Eu quero começar aqui pela suspensão mais básica. Então a gente costuma dividir a suspensão entre a parte do tubo externo, ok? Esse que é o tubo externo, a parte do tubo interno, a parte do ombro. Então a gente divide a suspensão em basicamente esses três pontos. Então por exemplo, essa é a suspensão hoje mais básica pro uso de mountain bike, pro uso de bicicletas 29, vamos falar assim. Qual que é o quesito dela? Então a gente vai analisar que a suspensão, esse tubo externo dela aqui é de aço. Então pode ver, ó, ele é bem fininho, tá vendo? Então essa parte externa é em aço. A parte superior do ombro também é em aço. A parte do tubo interno, ele é um tubo pintado. Quando a gente vai pra versão acima dela, saca só, continua com, vamos falar assim, o mesmo funcionamento, o mesmo material. A gente percebe que também é em aço, também é pintado e também é em aço aqui em cima. Porém aqui, em algumas suspensões, acabam mudando isso aqui, ó. Que é o raspador, vamos falar assim. Então em algumas suspensões, esse raspador é vestido aqui na canela. Esses dois raspadores já são encaixados, então eles têm uma funcionalidade melhor. Porém você pode reparar que esse aqui, ele tem um acabamento superior a esse aqui também. Outro ponto que muda é a espessura do tubo. Então aqui, ó, vocês podem ter uma ideia que o tubo é bem espesso. Enquanto aqui ele é um tubinho mais fino. O que vai acontecer nesse caso? Essa suspensão, ela vai abrir folga muito mais rápido que essa daqui, ok? Vamos lá. Depois que a gente fala nessa suspensão, eu não achei nenhuma suspensão aqui na loja que se enquadre nesse ponto. Na verdade tem uma aqui, ó, vamos lá. Vocês vão encontrar esse tipo de suspensão aqui, ó. Aquela suspensão à mola também. Lembrando que ela é mola. Aqui na parte interna da suspensão vai ter algumas diferenciações. Mas essa, ela é a suspensão à mola. Ela vai ser aço, essa parte aqui, ok? E aqui ela é cromado. Então isso aqui acaba não desgastando. Aquela preta lá, ela vai sair aquela coloração, vai enferrujar e tudo mais. Aqui já não. E a parte do ombro é de alumínio, ok? Então nós temos a primeira versão, que é aço, tudo aço. Primeira versão, tudo aço, fina. Segunda versão, tudo aço, mais grossa. Terceira versão, alumínio, cromo e aço. E a quarta versão, galera, a gente vem aqui nessa bike da Oji, que é a Hacker Sport. Ela tem a parte de cima de alumínio, a parte aqui em cromo, e a parte de baixo é em alumínio também. Isso faz com que essa canela fique mais rígida, porque o alumínio tem menos torção que o aço. Então a bike fica um pouco mais rígida. Em consequência a isso, a suspensão também trabalha melhor, ok? Vamos lá. Herbert, é só isso que muda de uma suspensão de mola para outra? É só a parte dos materiais? Não, galera, aí entra outro ponto. Algumas suspensões vai ter mola só de um lado. Por exemplo, essas bikes aqui, geralmente ela só tem mola nessa perna. Essa também. Aqui a Oji, por incrível que pareça, ela também só tem mola de um lado. O outro lado dela é vazio. Algumas suspensões só tem a mola em aço, a mola helicoidal. Outras suspensões como essa da Oji, ela tem a mola e mais o elastômero, ok? Algumas suspensões, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês de uma bike, que é essa aqui, a Cannondale. Vocês vão ver que a suspensão dela também é uma suspensão sem trava, suspensão básica. Só que essa suspensão, ela já tem mola dos dois lados, nas duas pernas, ok? Então essa já é uma suspensão diferenciada, é uma Suntor. Por isso que às vezes você olha para uma bike dessa da Cannondale e você não consegue entender como tem a suspensão tão simples, mas se você for analisar, ela já é alumínio, ela já é alumínio, aqui já é cromo e ela já tem mola dos dois lados. Herbert, como que eu sei que a suspensão tem mola dos dois lados? Galera, ela tem o regulador de preload dos dois lados, ok? Então toda suspensão aqui não tem trava, mas ela tem o regulador do preload dos dois lados, ela vai ter mola dos dois lados. Agora a suspensão que você olhar, não tem trava e só tem regulador de preload de um lado, ela só tem mola de um lado, seca só aqui. Está vendo aqui, ele até parece um reguladorzinho, mas ele não tem função, ele não é funcional, só tem o regulador desse lado. Isso significa que essa suspensão só tem mola desse lado. E essa daqui, por ela ser bem simples, ela nem tem regulador de preload, ok? Geralmente, essas suspensões básicas é só de um lado. Continuando, galera, espero que vocês tenham entendido até aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Pessoal, só não deixa nos comentários perguntas tipo, ah, bicicleta X ou bicicleta Y? Por quê? Até deixa eu mudar aqui o formato um pouco, para eu falar com vocês sobre esse assunto, ok? Quando vocês deixam nos comentários, Herbert, qual bike eu escolho? A bike X ou a bike Y? O que acontece, galera? Tem que entender o seu uso, peso, uma série de coisas, que acaba dificultando eu passar esse feedback para vocês. Então, o que eu fiz para auxiliar a galera? Porque muita gente tem um monte de dúvida, eu tenho tentado responder o máximo de comentários possíveis aqui no canal, só que eu não tenho dado conta, ok? O que eu tenho feito? Eu tenho disponibilizado, na verdade, tem um grupo agora de WhatsApp, que você pode ter o acesso a esse grupo. Herbert, como que eu faço? Vai estar na descrição do vídeo ali. Está escrito e tem um link ali que você clica, e você tem acesso a esse grupo, ok? Se você entrar lá no grupo, vai ter o meu WhatsApp pessoal, tudo certinho, e a gente vai conseguir trocar essa informação, trocar essa ideia, e eu vou conseguir auxiliar todos vocês que estiverem dentro do grupo, ok? Então, é um mastermind, vamos falar assim, um local onde você vai conseguir tirar todas as informações, tendo o acesso a esse grupo, ok? Então, vamos continuar aqui, vamos continuar falando de suspensão. E como eu falei, se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários sobre esse assunto, ok? Então, vamos lá, galera. Continuando, sobre suspensão, a gente vai para suspensões com trava, ok? Quando a gente fala em suspensão com trava, nós também temos a variação do material. Por exemplo, essa suspensão, você vai reparar que ela é basicamente aquela suspensão. Só vai mudar que ela vai ter um sistema de trava desse lado. Então, o ombro dela é em aço, aqui é pintado, e aqui é em aço, ok? E a trava dela é mecânica. Herbert, como que eu defino se a trava é mecânica ou não? A trava mecânica, ela é assim, galera, ó. Ela não tem, ela não é regulável. Por exemplo, essa suspensão aqui é uma trava hidráulica. Está vendo? Ela é regulável. A trava mecânica, ela tem apenas dois estágios, ó. Travado ou destravado. Travado ou destravado. Isso é uma trava mecânica. O detalhe da trava mecânica é que você, em cima da bicicleta, com o peso, você não consegue travar ela. Você só consegue travar ela quando você está fora da bike, sem o peso na bike. Então, essa é a suspensão mais básica com trava. A parte externa dela é em aço, a parte de cima do ombro é em aço e essa parte é pintada. A gente vai para essa bike. Vocês vão reparar alguns pontos, se você já pegou o esquema aí, ó. Ombro de alumínio, cromo, só que tubo externo em aço e trava mecânica, ok? Trava mecânica. Também, essas suspensões, elas têm a mola, a mola e a elastômer, uma série de detalhes. Aqui, nós temos basicamente a mesma suspensão. Alumínio, cromo, aço, a parte de baixo, porém, essa trava já é hidráulica, galera, ok? Então, travinha já hidráulica. Vamos para a próxima? Aqui nós temos uma Canon daily. Essa bike, ombro em alumínio, cromo, suspensão de alumínio, tubo externo, ok? E aqui nós temos uma trava hidráulica também, porque ela é regulável, ok? Então, essa seria a versão mais top com trava no ombro, que é uma suspensão que a parte de baixo é alumínio, a parte de cima é alumínio, a parte aqui é cromo, é cromada, né? E aqui, ela tem a trava hidráulica, ok? Basicamente é isso. Herbert foi todas as suspensões? Não, galera, falta suspensão ainda. O que que falta? Já eu chego lá. Então, aqui eu quero fazer um paralelo com vocês. Geralmente, quando você vai olhar uma bicicleta em um site, você acha uma bike com preço acessível. Pô, eu achei uma bike na configuração da Oji Hacker HDS. Até zerou a Hacker HDS em estoque, galera. Estava procurando. Ali, tem uma ali, HDS. Herbert, eu achei uma bike igual a HDS. Freio hidráulico, 24 marchas, XYZ e tal, suspensão com trava. Mas, a HDS é alumínio, é cromado, é alumínio. Suspensão, essa daqui está com a suspensão mecânica, galera. Inclusive, isso aqui é um ponto que vocês têm que ficar ligado. Geralmente, a HDS vem com suspensão hidráulica. Ó, pode ver que essa aqui é a Float 5.0, também está mecânica. Ó, mais uma alteração que a gente encontrou nas bikes da Oji aqui, que eu não tinha me tocado antes. Mas, geralmente, essas bikes, elas vêm com a suspensão hidráulica. Ok? Mas, parte de baixo de alumínio, ombro de alumínio, tubo cromado. Então, se você comparar com a suspensão dessa daqui, que é toda em aço e a trava mecânica, não dá para comparar. Concorda? Vamos lá, vamos para outra, continuar falando das suspensões. Aqui nós temos um outro ponto, galera, que é a parte da trava remota. Então, além disso aqui, nós temos isso aqui. Tem todas as variações na parte de baixo também, porém, a trava é remota. Então, você consegue travar ela remotamente aqui no guidão. Você não precisa tirar a mão do guidão para travar a suspensão. Herbert, acaba por aí? Não. Aí nós temos essas suspensões assim, ó. Essa é uma suspensão da RockShox, galera. Essa é uma RockShox Jude, para ser mais exato para vocês. Qual que é o diferencial de uma suspensão dessa da RockShox? Primeiro diferencial é, claro, o padrão de qualidade da suspensão. Segundo diferencial é a questão de manutenção, galera. Então, assim, ó. Uma suspensão dessa absoluta, se travar aquele sistema de trava, se parar de funcionar o sistema de trava, o que vai acontecer? Você joga a suspensão fora e compra outra, porque a grande maioria de suspensões desse padrão não tem reposição do tubo interno, porque esse tubo interno, apesar de ser hidráulico, ele é lacrado. Quando você vai para uma suspensão RockShox, você tem esse tubo aberto. Então, se eventualmente der qualquer piripaque, qualquer pau nesse lado da trava, você consegue entrar aqui através desse número atrás da suspensão na RockShox, você consegue entrar no aplicativo RockShox e comprar todos os reparos para essa suspensão para resolver o BO. Ok? Então, galera, basicamente é isso aí. Esse é um contexto geral sobre suspensões de mola. Eu queria explicar isso para vocês, porque geralmente fala a suspensão é com trava ou sem trava. Geralmente, o pessoal faz o seguinte, eles fazem uma divisão entre três pontos. Suspensão sem trava, suspensão com trava no ombro, suspensão com trava no guidão. E o que eu quero mostrar para vocês é que o buraco é bem mais embaixo. Tem suspensão sem trava boa e suspensão sem trava ruim. Por exemplo, agora eu vou falar um ponto de vista meu. Eu prefiro muito mais uma suspensão sem trava daquela mais top, sabe aquela que tinha lá na Canon Daily? Então, eu prefiro muito mais uma suspensão sem trava daquela do que uma suspensão com trava no ombro daquela mais gambá, aquela toda em aço com trava mecânica. Por quê? Porque o funcionamento da suspensão sem trava, aquela que vem lá na Canon Daily, é muito, muito, muito superior ao funcionamento da suspensão com trava, mas a mais básica. Entende? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não comparem gato com lebre. Compare gato com gato. Ok? Então, quando você for analisar as bicicletas, se você estiver olhando na internet, compare gato com gato e lebre com lebre. Não adianta você comparar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Herbert, qual bike eu compro? Como que eu faço essa análise? Eu tenho dúvidas e tal. Então, pra isso, galera, a gente criou um grupo de WhatsApp do canal que você pode ter acesso a esse grupo. Como que eu faço pra ter acesso? Entra no link aqui na descrição do vídeo que você vai entender um pouco mais como que você faz pra ter acesso a esse grupo. Ok? E lá dentro, você vai conseguir tirar todas as eventuais dúvidas que você tiver por um determinado período de tempo. Ok? Então, ah, qual bike? Aonde que eu compro? Preço? X, Y, Z? Eu vou conseguir auxiliar vocês através desse grupo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, já deixa nos comentários as eventuais dúvidas ou adendos que vocês tiverem sobre a suspensão. e espero vocês no próximo vídeo ou lá dentro do grupo. Valeu, fique com Deus e até mais!